O que é isso? Lugar encantador, perfeito para uma emboscada. Eu sei como escolher. Então, pronto? Vamos começar. O vento está bom, o aroma da isca vai se espalhar rapidamente. Agora tudo o que temos que fazer é esperar. Venha, podemos nos agachar na sombra daquelas bétulas. Então me conte. Depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? Está de olho em um contrato? Não. Vou para Caer Morhen. Meio cedo para descansar para o inverno. A neve ainda está longe, sim. E é isso que me preocupa. Lugar cruzou o Pontar ao leste. Isso deixa eles talvez uma semana marchando de Caer Morhen. Se alcançarem o vale antes da neve cobrir as passagens... Bem, precisamos cobrir os nossos rastros. Esconder nossos caminhos. Falando no inverno e sua proximidade, acha que vai comparecer esse ano? É, talvez. Talvez com uma convidada. Eu ouvi isso? Está perto. Vamos lá, delas calorosas boas-vindas. Espera. O que é isso? Uma besta. Ganhei ela num jogo de cartas enquanto você estava correndo por aí. Pode ser útil. Um bruxo com uma besta? Vamos quebrar a tradição? Para de falar. Tenho um grifo para matar. Cuidado! Vamos, ataque-nos! Ele vai me arruinar! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.